Vai, caralho amigo Vai, caralho 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 Logo hoje ela brudou Hoje que eu tô estressado Ela tem um cat E hoje eu tô ferido velho Ela tem um cat E hoje eu tô ferido velho Meu 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 mas eu tô bolado Bicho vai que eu tô bolado Ajoelho vai na voz enquanto eu fumo mais limpa Meu meu mas eu tô bolado Bicho vai que eu tô bolado Ajoelho vai na voz enquanto eu fumo mais limpa Piroca na boca elas falam que não machuca Quem não pode chupa Quem não pode chupa Piroca na boca elas falam que não machuca Tipo que como o mitinho craide entrei na treta tá ligado? O amigo já tava atacando Tocando a poeta pro parceiro tá atrás tá ligado? Falei caralho vamo que vamo Já vim correndo um piladão Já pode vim me mamando Já pode vim Já pode vim Já pode vim Já pode vim me mamando Já pode vim Já pode vim Já pode vim me mamando Logo hoje ela brudou, hoje que eu tô estressado Ela veio quiete, e hoje eu tô feio velho Meu irmão, mas eu tô bolado, me chupa que eu tô bolado A joelha vai na voz enquanto eu fumo assim Meu irmão, mas eu tô bolado, me chupa que eu tô bolado A joelha vai na voz enquanto eu fumo assim Viro a cara na boca, elas falam que não machuca Quem não fode chupa, quem não fode chupa Viro a cara na boca, elas falam que não machuca Facebook como o Vitinho Craio, entrei na treta, tá ligado? O amigo já tava atacando, tocando a poeta pro parceiro outro atrás, tá ligado? Falei caralho, vamo que vamo, já vim correndo um peladão Já pode vim mamando, já pode vim mamando Já pode vim, já pode vim mamando Já pode vim mamando Já pode vim mamando Já pode vim, já pode vim mamando Falei car, feel- Ferrari Obrigado.